Salve gamers do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na área, vou mostrar pra vocês Pra vocês que não conhecem a mídia física de PS Vita, o meu PS Vita está aqui A caser dele está aqui e eu tenho essas três mídias físicas pra mostrar pra vocês Não tenho capinha, mas eu só tenho a mídia mesmo E eu vou mostrar pra vocês como que é a mídia física de PS Vita pra vocês que não conhecem Aqui é o jogo Call of Duty Black Ops A mídia física dele é assim ó galera Foca, 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 foca O foco tá muito ruim Aí ó, a mídia Ele lembra bastante um cartão de memória Não sei se vocês vão conseguir enxergar, atrás tem o símbolo da Playstation E aqui é onde que lê o jogo Esse é a nossa mídia física Ó, tá vendo? Pra vocês verem direito, vocês viram Nossa mídia física de PS Vita Eu tenho esse jogo também que é top de linha Que é um jogo de tiro também E tenho esse jogo aqui também que é o Monster Hunter Last for Speed Monster Hunter Essas são a mídia física de PS Vita Pra quem não conhece mídia física de PS Vita É assim, parece tipo um cartão de memória Mas não é um cartão de memória Também não pode se chamar de cartuchinho Eu esqueci o nome que eles falam dessa mídia de Vita Mas não é carta de memória E não é cartucho Que se fala Eu esqueci Se alguém lembrar Como se chama Fala debaixo do comentário aí Comenta aí O que que é aí Beleza? E é isso aí galera Vídeo de hoje E até a próxima Ah, esses três jogos aqui Tô querendo negociar Fazer troca por outro jogo De Vita Quem tiver interesse Comenta aí Vamos conversar aí Beleza? E é nóis galera Até a próxima Tchau Tchau